Bom dia, Savarino. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Bom dia. Sobre esses muitos dias de treinamento, Savarino, sem jogos no calendário, como você e o grupo têm aproveitado esse período, até para descansar também, para se recuperar fisicamente? E sobre esta quarta-feira, uma quarta-feira importante, porque o Atlético não joga, mas tem um jogo que interessa duplamente, especialmente ao torcedor do Galo, Bragantino e São Paulo. O Bragantino, porque é o clássico adversário, e o São Paulo se tropeça hoje, dá uma esperança mais ao torcedor, Savarino. Bom dia, amigo. Sim, estamos aproveitando esses dias para melhorar muitas coisas, muitos errores, aproveitando esse treinamento com o São Paulo de uma melhor maneira. E, bom, como você fala, agora tem um jogo Bragantino com o São Paulo, que seja o melhor para nós. E, bom, já na segunda-feira temos uma final, todos os jogos que já nos faltam, uma final. E, bom, estamos na expectativa de fazer o melhor nos próximos jogos. Bom dia, Savarino. Paula Branches, da Record TV Minas. Eu queria que você comentasse um pouquinho para mim, por gentileza, sobre esses dois jogos, né? O Galo está de folga nessa rodada, mas hoje é dia de ligar o secador e cercar o São Paulo e o Flamengo? Sim, sim, por suposto. Estamos preparando-nos para esse jogo. É um jogo muito importante. E, bom, esperemos fazer o melhor na segunda-feira. Os três pontos, como falei, são todos os finales. Os jogos que faltam são todos os finales. E, bom, esperemos fazer o melhor. Bom dia, Savarino. Paula Neto, da Rádio Lavras. Todos os jogos são importantes. Mas esses últimos se tornaram muito mais importantes porque o Atlético tem que pontuar. O Atlético não pode perder e torcer ainda por resultados. Quem fala isso com vocês? O São Paulo fala ou tem alguém especificamente para falar sobre esses dados com vocês? Não, não. Nós sempre falamos que vamos jogo a jogo. Todos os jogos são agora... Todos os jogos são finales. E nós nos preparamos sempre para cada jogo. E, bom, agora temos que ser mais fortes. Como você fala, todos os jogos são importantes. E temos que estar mais fortes para pelear aí em cima. O Savarino, bom dia. O Marcos Boteiro, da Rádio da Massa Atlética, era 90.3. Você falando que encara cada jogo como uma final, não projeta um jogo antes do outro. Mas o Atlético tem um janeiro super decisivo. São 18 pontos em disputa. E o primeiro adversário, o Bragantino, é um time que vem na parte de baixo da tabela, mas tem um equilíbrio. São 31 gols marcados e 31 gols sofridos. Como vocês estudam o Bragantino jogando dentro da casa deles, precisando o Atlético de voltar a marcar? O que não acontece aí com tanta efetividade, igual nos primeiros jogos da temporada? Sim, sim, todos os jogos são fortes. Bragantino em sua casa é muito forte também. E estamos preparando esse jogo contra o Paoli, da mesma maneira. E, bueno, esperemos na segunda-feira fazer o melhor. O mais importante são os três pontos. E, bueno, como você falou, temos um janeiro para fazer muitos pontos para seguir peleando aí em cima. Savarino, Nelson Rafael, da rádio Eldorado do Sete Lagos, bom dia. Bom dia. Savarino, já foi falado hoje que tem que secar adversários, o Atlético tem que fazer pontos. Mas por que, Savarino? Vocês, na sua ótica, por que o Atlético chega nessa reta final de campeonato brasileiro precisando secar adversários para poder ser campeão? O que aconteceu de errado ao longo da temporada? Não, perdemos pontos. Perdemos pontos com o time que não tínhamos que perder pontos. Mas acontece, acontece isso. Errores que fazemos nós mesmos. Perdemos pontos que ao final do campeonato, por isso que precisamos que outro time perda. vamos lutar até o final e fazer o melhor até o final para pelear aí em cima. Savarino, bom dia. Tiago Reis, da rádio Itachiaia. Bom dia. Sim, sim, é muito diferente. Como você fala, é muito diferente. Esse campeonato já tinha que haver terminado. Mas temos que trocar na mente. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito. E bom, agora estamos trabalhando em janeiro, vamos trabalhar até fevereiro. E bom, temos que fazer o melhor. Fazer o melhor. E se Deus quiser terminar esse ano, começar esse ano 2021 com uma alegria que é muito importante para toda a massa atleticana. Savarino, Vital, novamente. Você está aí há um mês de completar um ano de atlético. E que você fizesse um pequeno balanço para a gente aí desse primeiro ano no clube. Como você se considera hoje jogador? Evoluiu. O que você espera desse ano 2021? Já que 2020 foi um ano bastante atípico em função da pandemia. E se o título ainda seria o grande objetivo para você até fevereiro. Sim, sim. O balanço que eu faço é um balanço regular. Eu penso que eu pude fazer muito mais. Mas é meu primeiro ano aqui no Galo. Como sempre falo, meu futuro sempre eu dou para Deus. Foi muito bom. 2020 foi muito bom no pessoal, no grupal, com o meu time. E bom, sempre falo que tem muitas coisas que melhorar. No pessoal tem muitas coisas que melhorar. E o objetivo do brasileiro sempre está na mente. Até o final, até que o campeonato termine, nós vamos lutar até o final. Savarino, Paulo Abranches de novo. Queria que você me falasse uma curiosidade. Você vai assistir os jogos hoje dos concorrentes aí, Flamengo e São Paulo? Ou em casa você prefere fazer alguma outra coisa? Se desligar um pouquinho de futebol? Conta para a gente. Não, na verdade eu não olho muito futebol. Mas agora sim precisamos de olhar esses jogos. E bom, se Deus quiser, que seja o que Deus quer. O que Deus quer. O Savarino, Paulo Aneto. Normalmente o meio campo é o setor que mais tem havido substituições e trocas. Você, o Zaratio, o próprio Kaleb, Natan e todos, enfim, lutando por posição. O que está faltando para o Atlético ter o meio campo mais fixo? Ou você acha que com o São Paulo isso dificilmente vai acontecer? Não, é difícil. Com o São Paulo é difícil que isso aconteça. Ele sempre troca os jogadores. Hemos tenido lesão também. Jair está lesionado, agora o Saracho. E ele sempre vai trocar os jogadores ali no meio. Eu penso que o jogo vai fazer o melhor para o time, que é o mais importante. Nelson Rafael, Savarino, apesar de estarmos na reta final do Campeonato Brasileiro, é inegável falar que a temporada 2021 já começa a ser preparada no Aquete. A nova diretoria assumiu. E aí sempre é falado em novas contratações, novas chegadas. Como fica para vocês o atual elenco? Essa situação, ficam pensando aí que companheiros podem chegar, disputar posição? Vocês mesmos podem sair? Como fica essa relação? No momento é importante como a reta final do Campeonato? Não, agora estamos pensando no Brasileiro, pensando primeiro em terminar esse campeonato e depois vemos que Deus quiser para o próximo campeonato, para o campeonato mineiro, para o campeonato seguinte brasileiro. Mas agora estamos pensando nesse campeonato, para terminar de a menor maneira, com uma alegria e depois o futuro sempre eu falo que eu sei, eu adeus.